Quem faz o melhor campo de futebol? Fala galera, aqui quem fala é a Fê e... Fã. 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 O movimento sensual. Fala galera, aqui quem fala é a Fê. Sejam bem-vindos para mais vídeos de construção de futebol. Tô aqui com a Luana, com a Enzo, com o Eric, que você já conhece. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Quem faz o melhor campo de futebol? Mas você deve estar se perguntando, você já não tá no campo de futebol? Nosso objetivo é criar um campo de futebol do zero. Tinha a mão da minha bunda, velho? E a Luana, temos que construir um campo melhor do que o Eric e o Enzo. Meninos contra meninos de quem faz o melhor campo de futebol. A gente vai dividir metade do campo em dois. Ou seja, cada um vai ter um quarto do campo. Metade, metade. A gente vai pro mercado agora comprar as coisas, porque a gente vai ter que fazer a trave. Tem que fazer o gol, tem que fazer a marcação. Tem que fazer tudo, porque a gente vai ter que fazer um estádio de futebol do zero. Mas aí se a gente pro mercado, a gente tem um negócio pra falar. Vai, Enzo, faz a rima. Eu faço aqui nesse pão. Use o capítulo 15 para ter 15% de futebol. Estamos a caminho do mercado. A gente tem alguma estratégia? Porque eles dois já estão doando a estratégia dele do que eles vão comprar. Eu acho que a gente pode pegar um cano. Vamos pro mercado e a gente vai decidir lá. Olha quem vai perder pra gente hoje. Gente, não tire a foto dele. Não. E mim? Homens, a gente vai ganhar de vocês, hein? A gente vai se separar agora, porque a gente não pode se ver. A gente vai dar uma olhada e já já vocês vão ver o que eles estão vendo. A gente não achou nada naquele mercado. Então a gente vai pra outro lugar procurar. Cai, é? Outro pro lado do outro. A lona caiu. É uma imbecilidade aqui. Então a gente vai pra outro lugar e já voltamos. Gente, achamos uma loja que tem coisa pra caramba. E a gente tá pegando as coisas aqui junto com eles, porque a gente tá com medo de se perderem no meio da loja. Aqui. Faz cara gestora. Então a gente vai pegar nossas chuteiras da pena e a gente vai fazer os golzinhos com ela. Vai ficar bom. Aventureira decidiu sair de viajar. Preparou sua equipagem e alabou. Mil milhão de anos depois. Pegamos com as nossas coisas. O cara tá com três paus ali. Quatro contando a dele. Vai ele. Mas que porra é essa, hein? Isso aqui foi uma das coisas que eu e a Luana a gente comprou. A gente comprou mais outra dessa também, que é pra fazer as marcações. O Eric e o Ezo compraram os cabos de vassoura e isso aqui também. E vambora fazer os nossos planos e ver que a Luana vai ficar melhor. Como a Luana a gente não tem a trave, que vai ser o nosso espécie, porque a gente é raiz. A gente vai fazer agora as marcações com as fitas que a gente comprou. Vocês vão ver isso em time-lapse. Nossa linha, tá? A gente já aproveitou essa linha aqui da área pra fazer esse espaço aqui do nosso campo. Daqui até aquela linha. A gente vai fazer o meio campo, a área. Vocês vão ver tudo e vão ver o que os moleques estão fazendo agora. Tá na nossa área aqui também. A área pronta, a linha pronta. Vai, Lulu. Faz, trabalha! Deixa o like no vídeo, porque esse vídeo custou muito dinheiro. A gente gastou mais ou menos 250 reais com tudo. Então, já deixa o like, já te peça o seu like. E esses moleques, tá sendo muito engraçado pra eles trabalhando em equipe e brigando toda hora. Seguem na luta deles e olha como é que tá o nosso. Eu tô gostando muito de como tá ficando esse vídeo. E aí, como é que tá as coisas aí? Eu tô invadindo mesmo pra saber como é que são as coisas. Tá dando certo? Mais ou menos. A gente não sabe quando que é pra abaixar, quando que é pra virar pro lado. Meu Deus. É verdade. Eu sou um pouquinho mula mesmo. Mas tá tudo bem. A gente chama de qualquer jeito. Tia Luana conseguiu fazer uma coisa reta. Meu Deus do céu. Agora a gente vai pegar as nossas chuteiras da pênalti e vai fazer o famoso golzinho de chuteira. Porque a gente é raiz. Eu nunca acreditei que a gente ia fazer um campo tão legal. E agora a gente vai usar a minha chuteira da pênalti pra fazer o outro gol. Nosso estádio por cima tá assim, ó. Olha como tá ficando. Os golzinhos já tão ali. E aqui. E a gente vai fazer o negócio do escanteio agora. Vou fazer o retoque. E vocês vão fazer só meio campo agora? É. Porque a gente não tem material pra fazer mais um gol. Porque a gente só pegou três pauzinhos pra travessão. E porque também acho que ocupa muito espaço do campo. Ah, e a Lulu tá até ajudando também junto com o Tutu. O Eric tá muito pé da vida, velho. Ele tá muito pé da vida porque eles compraram muito pouco material. E ele tá brigando toda hora com o Enzo. Até a Luana tá ajudando ali, gente. Mas o nosso campo ficou muito legal. Parece um idiota aqui. Mas vai ficar legal. E o Eric lá? E o Eric lá? Olha ele. Olha ele. Tcharam! Ficou lindo! Bora fincar isso aqui, Eric. Bora fincar. É só girar. Olha a fincada. Olha a fincada. Que isso. Isso é um campo de futebol de qualidade. Tem até marca de penúltiplo no nosso agora, gente. Olha esse campo, sério. E eles ainda estão na luta pra fincar as coisas. A gente tentou. Vai, vai. Solta, solta, solta. Ficou em pé. Ficou em pé. Ficou em pé. Meu Deus. Eric, como você se sente sabendo que sua trave tá em pé? Tentativa 2. Vai, Eric. Aproveita. Que desabafa, vai. Desabafa. Por que você tá puto? Todo mundo vai tomando... Por quê? Pede pra... Porque dá muito trabalho pra fazer isso. Então pede o like, vai. Deixa o like. Vai, Lana. Ah, ah. O Eric continuou muito puto com eles. Vem aqui, meu Deus. Que porra é essa? Acabamos. Então esse foi o resultado do meu campo com a Lulu. Eu acho que a gente nem precisa falar quem ganhou. Mas esse foi o resultado do Eric e do Anzo. Agora a gente vai testar os dois campos. Vamos fazer um X2 nesse topinho aqui que é o nosso. E depois um X2 no topinho deles. E vocês vão falar qual ficou melhor. Vamos embora. Começou Flamengo e Palmeiras. Aqui em volta redonda. Volta redonda que é um nome meio redundante, né? Porque se é volta, automaticamente já é redonda. Não tem como ser uma volta quadrada. Olha a chance. Olha a chance. Olha a chance agora. Danilo limpou. Pé direito. Bateu. O toque de cabeça. Olha o gol. Olha o gol. Tchou. Eu quero tchá. Eu quero tchá. Neymar correu. Carregou. Aperteu a passada. Voltou no Pedro. Rolou no Neymar. Pintou. Faz Neymar. Faz Neymar. Vai. Apoio Kia. Que azar de estar patrocinando Palmeiras. Avanço no Gerson. Olha o Mike Tyson da Gávea. O Ginaldo pintou o cruzamento. A faça de... Pegado a linha de Carl Ronaldinho. Oh, madre mía. O que acaba de... Impressionante o passe para Alarzo. Então, galera. Esse foi o vídeo. Foi muito legal. Qual vocês acharam que ficou o melhor campo? Voto individual. Sem ser cubista. O nosso. Qual o que você achou melhor? Nosso. Então, o nosso ganhou. E agora vocês vão decidir qual ficou o melhor. Comenta aí nos comentários. E, ó. Muito obrigado a ter assistido esse vídeo até aqui. Valeu. Falou. E... Comenta aí.